Olá, muito bem-vinda, muito bem-vindo você que gosta de estudar a Bíblia e que está aqui conosco acompanhando o programa Classe de Professores, que não é só para professores da Escola Sabatina, mas para quem gosta de estudar a Bíblia. A gente está estudando o livro de Gênesis, hoje é o nosso quinto estudo. Você sabe que a nossa lição, o nosso estudo, está disponível desde o sábado, uma hora da tarde, e você tem a semana inteira para acompanhar. Pode acompanhar tudo de uma vez, assistir tudo de uma vez, ou pode assistir em capítulos, ou seja, por dia, tá bom? E você tem esse comentário aí disponível a semana toda. Hoje nós voltamos aqui com o nosso grupo Lucas, Andrei e Luciano. Obrigado vocês por participarem aqui com a gente, e você pela sua audiência, antes de começar o estudo, nós vamos fazer uma oração, e eu vou pedir ao Andrei, por favor, que ore conosco. Oremos. Querido Deus, nós estamos conectados aqui, nesse momento, para refletirmos um pouco mais sobre a Tua Palavra, especialmente sobre o livro de Gênesis. Queremos pedir a Tua presença, a condução do Teu Espírito, não só aqui conosco, mas em cada lar daqueles que estão conectados conosco, através desse vídeo, ao que te pedimos por Jesus. Amém. Amém. Muito bom. Vamos lá começar, então, a nossa lição 5, tem como título Todas as Nações e Babel. Achei interessante esse título aqui, e quem vai introduzir para nós é o Lucas. Vamos lá, Lucas. Então, a lição começa num recorte do capítulo 9 de Gênesis, a partir do versículo 18. Antes de falar dele, eu acho importante a gente lembrar de uns detalhes anteriores, em relação à história de Noé. Para quem não faz ideia, não estudou a semana passada, a lição, o capítulo 9, fala do episódio do dilúvio, da Arca de Noé, o final do relato. Mas eu queria voltar um pouco mais. Quando Deus chama Noé, ou Deus vê que Noé, aparece especificamente no capítulo 6 de Gênesis, é um homem íntegro e fiel, essa afirmação surge num contexto que contrasta a maldade da humanidade. E a gente tem a falsa sensação, que é natural, quando está lendo, de que Noé é um cara bom. Noé é bom mesmo, porque, olha, está todo mundo mal, e Noé é um homem íntegro. Mas, desde o início, na sequência dessa afirmação, lá no capítulo 6, é dito que Noé andava com Deus. E a construção dessa frase, que só aparece para Enoque, é bem diferente da de Enoque, porque ela enfatiza Deus e não Noé. E já dando a entender que, apesar de Noé ser um bom homem, a ênfase da salvação de Noé, da preservação de Noé e da sua família, está em Deus e não nos méritos de Noé. E isso se reafirma quando Noé sai da arca. Noé sai da arca, só estou recordando aí, né, lições passadas. E faz um sacrifício, Deus aspira e fala que aquele aroma foi agradável a Deus, e a afirmação dele é cômica, né? Ele fala assim, poxa, eu vejo que o coração de todo homem é mau. Peraí, mas que todo homem, né? A gente só tem Noé e sua família, o íntegro, e é mau? E daí a gente chega no capítulo 9, versículo 18 em diante, onde a gente vê algo que talvez a gente não gostaria de ver, ou às vezes a gente tenta um fenômeno, que eu acho que é um fenômeno bem curioso nosso, né, leitor, nosso dos leitores da Bíblia, principalmente mais... não vou categorizar, mas leitores da Bíblia mais próximos do texto, vamos dizer assim, a gente tenta consertar os personagens, né? Então, se tem uma das coisas mais maravilhosas do texto bíblico, que é apresentar os homens vulneráveis, a gente tenta fazer o reverso, né? Não, Abraão não mentiu que Sara era a meio-irmã dele, porque, na verdade, se você vai olhar a genealogia, ela era irmã, então, na verdade, não foi uma mentira, né? E tal, e como se Abraão não pudesse ter mentido, né? E aqui a mesma coisa com Noé. Noé, depois de um tempo de fora da arca, ele faz, planta uma vinha e sim bebeda, né? E as tentativas de consertar o personagem bíblico, bíblico beiram o absurdo, né? Falando que Noé não sabia, provavelmente, que a uva iria fermentar, porque depois do pecado isso aconteceu, né? Então, coisas desse tipo. É muito interessante que essa narrativa, tal qual o que vem antes, em relação ao dilúvio, ela tem vários paralelos com os três capítulos iniciais de Gênesis. Então, por exemplo, né? Eu destaquei aqui algumas palavras que aparecem nos dois. Por exemplo, o verbo plantar aparece em relação ao jardim, e aparece em relação a Noé plantar uma vinha. Noé é chamado de Ish-hadamá, um homem da terra, o que traz à mente o Adam, que é feito da Adamá. Além disso, diz que Noé fica deitado, despido, sem roupa, no meio, betor, da tenda. E a gente ouve sobre a árvore que fica no meio, a mesma palavra, do jardim. O verbo yadá, conhecer, que aparece em relação ao homem e à mulher, no capítulo 3, quando eles querem conhecer, conhecer como Deus. Aqui, a percepção do pai estar nu é o verbo yadá, o mesmo verbo. E, por fim, o verbo nagad, que é contar. No capítulo 3, Deus pergunta para Adão e Eva, quem contou para vocês que vocês estavam nuz? e associado à nudez, que é bem interessante. Aqui, Cam, ele nagad, ele conta, ele faz esse relato para os irmãos da situação do pai. E é muito interessante como essa temática, principalmente, da nudez, se repete aqui. O homem e a mulher, eles percebem que estão nus, e ficam envergonhados. Aqui, Noé se embebeda, ele nem sequer percebe que está nu. E a gente tem um episódio aí com um filho, Cam, que vê a nudez do pai e vai e conta para os irmãos. E se a gente lembrar desse que eu acabei de falar, dele contar, ser associado ao capítulo 3 como algo negativo, a ideia de que, porque existem vários estudiosos que vão falar, poxa, o que aconteceu aqui? Porque só vê a nudez do pai, será que é um problema? Então, alguns vão falar que esse perceber a nudez tinha alguma coisa a ver com um tipo de relação sexual, etc. Só que isso não parece fazer sentido, porque o simples fato, depois de tampar os olhos, soluciona o problema. Então, os irmãos tampam os olhos e não veem a nudez do pai. A questão é que Cam, o irmão, ele tem prazer na vergonha do pai. Eu acho que essa é a questão essencial no episódio aqui de Noé com seus filhos. Cam, ele tem prazer na vergonha do pai. E a gente vê aqui, já, logo de cara, tal qual em Gênesis 4, mais uma família que até então a gente não sabia, né? Desfuncional. Então, em Gênesis, nós temos inúmeros casos de famílias problemáticas. Já a primeira é, né? Irmãos que já chegam ao ápice de matar um, matar o outro, né? E aqui, até então, aparecia uma família em harmonia, dentro da arca, salvo por Deus. Noé se embebeda, aparece nu no meio da tenda. Um filho vê, tem prazer na vergonha do pai, vai contar para os outros, e os outros solucionam de alguma outra maneira, né? Então, esse é o início da narrativa do capítulo, dessa lição, né? De 9 e 18. Então, ela começa com um retrato real de Noé, né? Sem tentar moldar Noé a um padrão perfeito de comportamento, né? Ah, ele não sabia, coitado, que a uva fazia isso. Ele não sabia que ia acontecer isso. Não. É uma família, como todas as outras, que aparecem em Gênesis. Problemática, complexa, cheia de dificuldades. E Noé, parte dela, parte dessa família, também, com problemas, com falhas, com erros, que aqui, aparece completamente vulnerável. Ele é uma espécie, respeitando todas as restrições aí de relações literárias e tal, mas ele é uma espécie aí de um outro Adão, só que um outro Adão, talvez, piorado, que nem percebe a sua própria nudez, né? E se envergonha. Lucas, você mencionou aí, dessa característica da Bíblia, né? De ser bem realista em relação à condição da humanidade, né? E como nós mesmos, seres humanos, às vezes, a gente tenta desfazer essa própria forma da Bíblia trabalhar os seus personagens, né? Os seus heróis, né? Entre aspas. E é interessante, né? Porque você deu o exemplo de uma pessoa, né? De Noé. Mas se a gente pega a história de Israel, né? Poxa, vamos fazer uma porcentagem das coisas boas que eles fizeram e das coisas ruins que eles fizeram, né? As ruins vão se sobressair, assim, esmagadoramente, né? Dentro dessa proporcionalidade. E é curioso, né? Porque, ao a gente enfatizar isso, ou ler isso na Bíblia, não é, tipo, só dizer que a gente gosta de falar mal dos personagens bíblicos, né? Não. Mas é entender que esses heróis que, às vezes, a gente projeta, eles são pessoas comuns. Não são heróis, no final das contas. São pessoas que puderam trabalhar ao lado de Deus, ou que foram escolhidos por Deus, apesar deles mesmos, né? E isso deveria somente nos aproximar do texto bíblico e também do próprio Deus. Porque, muitas vezes, a gente se sente menos, né? A gente não tem a fé de Abraão, a gente não é justo e íntegro como Noé, a gente não é um monte de coisa. Mas quando a gente lê, assim, com atenção, a gente vai ver, pô, nós somos iguais. Eu não tenho a fé de Noé, né? Oi? Eu não tenho a fé de Noé, mas nisso aqui eu pareço com ele, pelo menos, né? Estou falando. Estou brincando. Em outros exemplos, né? Não sabe. Pessoas comuns, né, Luciano? Pessoas comuns. Nas suas vidas comuns, em circunstâncias comuns que se permitiram fazer a vontade de Deus e também, nos seus contratempos, nas desventuras e nas aventuras todas, demonstrando fé, outrora não demonstrando fé. Exatamente. E eu acho que isso conecta com... posso seguir? Pode seguir, pode seguir. Porque eu acho que isso conecta com a lição de segunda, porque quando chega em segunda, isso vai ficar ainda mais evidente quando o texto de Gênesis 10, ele faz o enunciado da lista das gerações, né? Da árvore genealógica. E isso acontece na Bíblia algumas vezes, mas especialmente em alguns marcos, né? Isso vai acontecer com Noé, vai acontecer com Jesus Cristo lá na frente. O texto trazendo pra gente conexões, né? Usando a genealogia pra conectar Noé ao princípio de todas as coisas e também conectar Jesus ao princípio de todas as coisas. Mas enquanto o Lucas falava das famílias, eu lembrei do Tostói no Ana Karenina, aquela clássica frase dele, todas as famílias felizes são igualmente felizes e todas as famílias infelizes são infelizes à sua maneira, né? O texto bíblico traz isso, traz as infelicidades, das desventuras à sua maneira, mas de alguma maneira conecta com a gente de uma nudez, assim, né? A Bíblia desnuda os seus personagens de uma maneira que parece que não tem critério nenhum. E hoje a gente teria muito mais cuidado de falar de personas tão importantes pra religião com tanta liberdade, assim, né? A gente filtraria muita coisa, esconderia tantas outras. A Bíblia abre o armário cheio de esqueletos e mostra. Mas pegando o gancho do Luciano, que entra na ideia da genealogia, das vidas comuns, eu acho que muita gente fica intrigado do porquê da Bíblia gastar tempo conectando as coisas, né? E aqui eu queria destacar pelo menos três razões de se propor a genealogia, ou de aparecer em Gênesis 10 essa genealogia. No caso específico de Noé, uma clara, um claro propósito de conectar Noé, o Noé pós-diluviano com o Noé pré-diluviano. E a necessidade de conectar as histórias, né? Do período pré para o período pós-diluviano através de Noé. Primeiro, das três que eu destacaria aqui, primeiro é revelar que os ancestrais bíblicos são reais e históricos, e isso o próprio autor da lição propõe. É uma ideia de humanizar a história, de dizer assim, são pessoas reais estas das quais a gente está se referindo. Propor uma espécie de continuidade que conectasse o autor, aqui uma segunda função, conectasse o autor à história dos antepassados. Então o autor não está solto, ele faz parte de um enredo histórico, e a linhagem dele é essa aqui que a gente está apresentando. Uma outra e terceira seria demonstrar, através da personalização, da pessoalização, os efeitos do pecado em cada geração. E aqui vem uma outra reflexão, o último que quero propor. Para falar de Gênesis 10 e da ideia da genealogia, vai aparecer no início de Mateus, depois em Lucas 3 também vai aparecer a genealogia de Jesus, e ele não poupa conectar Jesus a pessoas que foram profundamente desviantes na sua vida comum. Mas na genealogia se destacam alguns nomes conhecidos, mas quando você lê genealogias você percebe que existem uma maioria de nomes desconhecidos. E é isso que eu acho muito curioso na genealogia. A genealogia me ensina que todas as vidas são importantes na história. Aquelas que tiveram maior visibilidade, protagonismo, e as que tiveram menos protagonismo, elas foram importantes, porque não havendo elas, não haveria a continuidade das coisas. Ou seja, existem vidas na Bíblia que são vidas de transição, que talvez na sua vida comum e cotidiana, o único grande propósito da existência daquela vida foi gerar outra vida, que possibilitaria gerar outra e outra, para que chegassem no marco ou naquele prometido. Chegassem em Davi, chegassem em Jesus, chegassem em Noé. E essas pessoas viveram suas vidas, depois relatadas, talvez única vez mencionadas na Bíblia, nas genealogias, elas viveram suas vidas comuns e talvez foram embora sem terem percebido a importância do propósito de existir que elas tiveram aqui. E talvez a gente olhe para a nossa vida, aqui trazendo uma aplicação pessoal, olhe para a nossa vida e não veja protagonismo. Talvez a gente olhe para a nossa vida e não veja, ou não dê tanto valor e importância. Mas no macro, no olhar geral da história, a gente talvez não esteja percebendo a importância de continuidade, de transição, de elo, de ligação que a nossa existência tem com outras histórias que virão, fruto da nossa linhagem, do nosso legado, enfim, da nossa história. Acho que a genealogia traz isso para a gente. Coloca a gente num todo que é importante. Então, faz com que todas as vidas tenham o mesmo grau de importância, tendo protagonizado ou não as grandes histórias da Bíblia ou da existência humana. O André, acho muito, muito legal isso que você falou aí. E me lembro de uma frase que eu sempre gosto de dizer, que a vida, as fotografias elas não descrevem a vida, a vida acontece entre uma foto e outra, né? Até porque na foto está todo mundo sorrindo, né? E a gente tem a ideia de ler a Bíblia, por exemplo, eu leio atos, eu leio os evangelhos, aí vejo um monte de milagre acontecendo um atrás do outro, e aí as pessoas se fixam nos milagres de um jeito que a gente muitas vezes só ensina para as crianças os milagres também. Como se Deus estivesse o tempo todo agora ressuscitando pessoas, recuperando leprosos e isso e aquilo, né? Mas se você somar que a Bíblia conta 6 mil anos de história do mundo, de existência do ser humano na face da Terra, e você for contar quantos milagres ela descreve, você vai ver que de tempos em tempos, em épocas especiais aqui e ali, Deus pode operar milagres sim, mas esses períodos de milagres onde Deus vai lá e cura e faz, eles acontecem em alguns momentos da Bíblia, né? Então a gente tem a tendência a isso. Eu queria... Pode falar. Eu diria que para além de todas as funções da genealogia, a genealogia é uma ode às vidas, entre muitas aspas, às vidas desimportantes, às vidas não protagonistas, às vidas comuns. É uma ode que a Bíblia traz para as vidas de transição. E eu queria ressaltar umas anotações aqui que eu fiz, né? Que, por exemplo, naquela época, a gente fala de ser fiel a Deus ou não ser fiel e tal, naquela época não tinha Bíblia, né? Havia sim uma só língua, mas a gente sempre diz, a palavra era passada através da tradição oral, ou seja, um contava para o outro e a gente fica, mas um contar para o outro, já não funciona isso, né? Naquela brincadeira do telefone sem fio, você conta para o camarada aqui, o que ouviu lá no fim já não ouviu a mesma coisa, mas olha só, Adão morreu quando Lameque, que é o pai de Noé, tinha 56 anos. Ou seja, Adão foi muito pertinho de Noé, né? Ou seja, o pai de Noé tinha 56 anos quando Adão morreu, ele estava vivo. Adão, o que viveu toda aquela coisa do Gênesis, do fruto proibido e tudo mais, Adão passava isso aí ele mesmo, né? Matusalém, o avô de Noé, morreu no ano do dilúvio. Então, você vê aqui assim que eles estavam muito ligados, muito próximos um do outro. Noé viveu mais 350 anos depois do dilúvio, né? E Noé morreu quando Abraão tinha 58 anos. Ou seja, a história do dilúvio, o Abraão ouviu do Noé. Ou seja, essa tradição que a gente diz a tradição oral, não era simplesmente um contava, quem viveu estava vivo muito mais tempo. Sem, viveu mais 502 anos após o dilúvio e morreu quando Isaac estava com 110 anos e Jacó com 50 anos. Então, eu acho muito importante a gente ter isso em mente, né? Que como o homem era mais longevo, a história passava, não era um somente contava pro outro e não era somente o fato de que a memória deles era melhor do que a nossa, porque eles estavam ali recém, o mundo recém criado, mas principalmente porque os que viveram os acontecimentos contavam eles mesmos uns pros outros, né? Vamos lá, continuando. Bom, seguindo aqui na parte de terça-feira, a gente tem, então, o início da história da Torre de Babel, né? Tão conhecida. E é importante, eu achei até interessante estar linkado o início da lição, falando do finalzinho da narrativa de Noé com a Torre de Babel, porque, de fato, tem muitas relações que são importantes. E a principal delas tem a ver com o porquê a Torre de Babel é um projeto com o qual Deus se incomoda tanto, né? Então, quando a gente começa a ler, a gente vê que sobre toda a Terra, ali em Gênesis 11, havia apenas uma linguagem, uma só maneira, e aí esse povo, dentro da planície de Sinar, que vai aparecer depois também no livro de Daniel, eles querem se ajuntar pra construir uma torre que chegue até os céus, pra que eles tornem o seu nome famoso, o nome deles, né? E para que não sejamos espalhados, eles dizem aqui no verso 4, para que não sejamos espalhados por toda a Terra. Então, tem várias coisas aqui. Eu vou começar por essa última frase, né? Para que não sejamos espalhados por toda a Terra. Quando Deus, ele abaixa as águas do dilúvio e ele faz uma aliança com Noé no capítulo 9, uma das ordens de Deus é vocês agora são responsáveis, né? Por continuar aquilo que Adão tinha começado, que é encher a Terra. Então, sejam fecundos, multiplicar-vos e enchei a Terra. O que sugere, indiretamente, né? Que eles se espalhem também por toda a Terra. E agora, na Torre de Babel, esse povo se ajunta pra que não fosse espalhado. Ou seja, essa Torre de Babel não é um projeto arquitetônico apenas, é um símbolo de uma rebelião contra a ordem que Deus deu. Contra o próprio Criador, né? Então, essa última frase já diz muito acerca dos propósitos desse povo. Agora, o que era essa torre e por que chegava até o céu, né? Então, a palavra Babel vem do hebraico Bavel, que significa, literalmente, porta de Deus. E é o que eles querem chegar, né? Eles querem chegar até a porta dos céus numa tentativa de... E aí a gente pode... Tem várias linhas de interpretação, mas o que eu gosto bastante é de entender essa iniciativa do pessoal da Torre de Babel de querer tomar o lugar de Deus. É um projeto que tenta chegar até os céus pra tirar Deus do trono e se estabelecer no seu lugar, né? E é interessante porque quando a gente ouve falar na Bíblia, né? De Babilônia, na nossa tradução em português, é a mesma palavra em hebraico pra esse projeto que tá acontecendo aqui em Gênesis 11, Babel. Então, lá em Daniel, quando fala que Daniel foi levado à Babilônia, Daniel foi levado a Babel. E é interessante porque quando a gente olha pra Babilônia, especialmente na figura de Dambucodonosor, o seu representante, né? Representante de Babilônia, ele simplesmente quer reinar no lugar de Deus. Então, Deus de diversas maneiras vai tentando mostrar pra Dambucodonosor que ele tem o domínio dos tempos, ele que tira e coloca reis, ele que tá no controle de todas as coisas, ele que tem o domínio, de fato. E Nabucodonosor, ele tenta subverter esse domínio de Deus e ele, em cada tentativa, ele é frustrado por uma ação de Deus, seja protegendo seus escolhidos ou, como no capítulo 4 de Daniel, em que Nabucodonosor se torna como um animal, né? E fica no campo até ele perceber que quem domina é o Senhor. Então, o que acontece aqui na Torre de Babel é um aperitivo do que Babilônia, né? E Babel aqui vai se tornar, que é, de certa forma, um símbolo desse poder humano, dessa presunção humana, esse orgulho, né? De querer se achar mais do que Deus ou querer se estabelecer no lugar de Deus. E isso encontra eco, né? Também atrás, quando Eva, né? Ela olha pro fruto, né? E ela diz, esse fruto é bom e eu vou comer do fruto, de certa forma, Eva tá querendo dizer, Senhor, beleza, você tem a sua forma de julgar aquilo que é bom e aquilo que não é, mas eu vou fazer isso no seu lugar. Eu não preciso das suas determinações, eu não preciso do seu reinado. Eu posso, por mim mesmo, fazer um mundo melhor, vamos colocar assim, né? E aqui, em Gênesis 11, a Torre de Babel, ela vem, de uma forma, eu acredito, um pouco mais intensa, mais corrompida, querer tomar essa prorrogativa que é unicamente de Deus, né? Do domínio completo, do domínio absoluto. E ao invés deles seguirem a ordem divina, sede fecundo, multiplicar, encher a terra, eles se ajuntam e tentam fazer um nome pra eles mesmos e tentam alcançar os céus e destronar Deus do seu lugar de reinado. Inclusive, desculpa, pode falar, pode falar. Inclusive, Luciano, é bem interessante, né? Que é o início do versículo 4, né? Venham, vamos construir uma cidade, a construção se assemelha a Gênesis 1, 26. Façamos o homem à nossa imagem. Então, Deus fazendo o homem, né? Esse convocar aí no plural de Gênesis 1, 26, aqui, eles convocando a si mesmos pra construir uma cidade, pra não serem espalhados, construir uma torre e, você mencionou no final, né? Fazerem do nome deles um nome célebre, né? Lembrando que, normalmente, quem dá o nome tem autoridade sobre aquele que recebe o nome, né? Seja um pai, seja um rei. E aqui, eles mesmos querem fazer o nome deles poderoso, grandioso, etc. Então, não precisamos de ninguém. Nós somos independentes, autônomos, em relação, inclusive, à autoridade. Nós temos autoridade sobre nós mesmos. Nós decidimos não ser, não nos espalharmos por toda a terra, a fama do nosso nome, e etc. Não precisamos de mais nada. Esse é o resumo, né? E uma forma de você conquistar um nome famoso na antiguidade era você ser um homem de guerra, né? Lucas também, né? Então, pode falar. E é muito interessante isso, porque o Andrei mencionou a genealogia, né? As genealogias não aparecem fortuitamente, né? Essa genealogia tem seis gerações. E chega lá no versículo 6, fala, né? Os filhos de Cam foram Cuxi, Mizraim, Puti e Canaã. E daí, na sequência, no set, vai falar dos filhos de Cuxi. Só que não fala nada de um tal de Nimrod que vai aparecer depois numa menção parentética, né? Em parênteses. Ele é feito em parênteses, por quê? Pra destacar ele dessa sequência cronológica. Então, o Andrei falava, né? Dessas pessoas que são desconhecidas serem mencionadas. E aqui, a gente tem um que ele é destacado justamente pra avisar o que vem na frente, né? Porque vai falar que esse que é poderoso, Gibor é a palavra, que é a palavra pra valente guerreiro, né? Esse tal de Nimrod vai ser um dos fundadores aí dessa planície de Sinar. Então, são esses que querem o nome deles conhecido por serem poderosos, né? Giborim, né? Os... Eu queria destacar o seguinte, né? Que quando, tipo, o Luciano tava falando aí, né? Destronar Deus, né? Porque Deus é o Senhor, Ele... A gente tem que sempre lembrar, voltar no negócio do intuito de Deus ou de como funciona o reino de Deus, né? Deus que cria tudo nesse mundo com uma função de servir ao propósito de servir outras pessoas ou de servir o ser humano, né? E que cria o ser humano pra ser servo também. Dá pra ele uma função de autoridade pra servir, porque o próprio Deus serve o ser humano. Ao escolher criar, ao dar vida, ao escolher dar liberdade de escolha, Deus já se propõe a morrer no lugar do ser humano. Então, Deus... A ordem do reino de Deus é o serviço, né? Pra gente não pensar assim, Deus lá é o soberano, é Ele que gosta de mandar, é tudo. Então, um ser humano, aí, ele... ele quis tomar posse dessa... dessa soberania de Deus. Não, Ele estava subvertendo a ordem e toda vez que alguém subverte a ordem do serviço, que é a ordem do reino de Deus, essa pessoa subverte no sentido de servir a si mesmo, que é no caso de Nimrod querendo fazer o seu nome, essa coisa toda, né? E eu queria destacar uma outra coisinha, é que é interessante que até ali todo mundo falava um idioma, que é o que está dito aqui no título da lição de terça, né? E isso favorecia muitas coisas, mas é mais um exemplo de uma coisa maravilhosa que o ser humano usa para o mal, né? E então, eles se uniram, eles se mal comunaram para se revoltar contra a ordem da lei de Deus, a ordem do serviço, a ordem do amor, que é a lei de Deus. Então, eles se uniram com isso. Aí, Deus, Deus divide os idiomas, né? É como se Deus tivesse pego e instalado, ele tira um chip que é um idioma único para a humanidade toda e instala nas pessoas outro chip com idiomas específicos. E aí, as pessoas começam a ter que se encontrar à medida que elas se entendem ou se desentendem, né? E aí está a divisão das línguas, né? Contudo, a gente pode fazer uma ligação disso lá com Atos 2, porque quando Deus se manifesta através do Espírito nos seus discípulos e eles recebem o Espírito, a primeira coisa que Deus faz é botar abaixo essa desordem linguística. Deus coloca de uma maneira que a língua para de ser um empecilho para o avanço do reino de Deus e a partir daí eles começam a falar de maneira que as pessoas de qualquer nação, de qualquer língua entendem. ou seja, Deus de novo diz assim, olha, eu tenho uma soberania, eu posso fazer todas essas coisas aqui e estou mostrando para vocês que é o meu Espírito, sou eu que estou me manifestando, porque eu que dividi lá no passado, estou reunindo agora no presente. Alguém quer falar mais alguma coisa? Vamos para a quarta? Eu ia mencionar apenas que já que eles estavam com esse ímpeto de ir contra a ordem das coisas, especialmente se Deus estabelece uma ordem com base no serviço, como a gente até comentou na lição número 1, de como a criação foi idealizada por Deus, como ela demandava essa participação dependente, o ser humano precisa agora ser um corrigente, precisa atuar, etc. Agora a torre de Babel é uma nova orientação da realidade a partir deles mesmos. E aí para fazer isso ser validado pelos outros, aí está implícita a violência. O Lucas já deu o exemplo ali e isso também já estava presente antes do dilúvio com Lameque. Lameque queria se estabelecer, se engrandecer e qual é o caminho que ele utiliza para isso lá em Gênesis 4? Ele ameaça as duas mulheres dizendo olha, eu matei um menino porque me pisou, eu matei um jovem porque me feriu. E se de Caim vai ser vingado sete vezes, de mim setenta vezes sete. Então assim, Lameque está se colocando numa condição onde ele deve ser temido pela sua violência. E aqui na torre de Babel essa unidade, esse ajuntamento, ele não está acontecendo pelo menos a gente poderia imaginar por esse contexto, não está acontecendo de modo pacífico, natural, mais por uma imposição do mais forte sobre os demais ou sobre o mais violento sobre os demais. E o oposto disso a gente vê no chamado de Deus para Abraão. Quando Deus chama Abraão, ele fala, Abraão, eu vou fazer o seu nome grande. Não é algo que você vai conquistar para você, mas é algo que eu vou conferir a você como uma graça, como um presente. Então, os contrastes, o que a gente poderia dizer, a lógica humana e a lógica divina. A presunção humana e a graça divina. Enfim, acho muito interessante. Maravilha! Quarta-feira. A quarta-feira vai destacar esses dois versículos que vocês já comentaram por cima, são os versículos cinco e seis. Quando Deus desce, isso é muito interessante, para ver a cidade, a torre, e daí a afirmação dele, e eu queria só falar disso, ele fala assim, Eis que o povo é um, e todos têm a mesma língua. Isso é apenas o começo, agora não haverá restrição para tudo o que planejam fazer. Essa afirmação, Eis que esse povo é um, é muito interessante, porque, seguindo aí uma sugestão interessante que o Luciano fez no início, do paralelo de Gênesis 11, ou diria até de outra forma, Gênesis 11, como a base para a gente ler o livro de Daniel, se a gente chega no capítulo 3 de Daniel, eu diria que o capítulo 3 de Daniel é um exemplo perfeito para essa noção que já aparece em Gênesis 11, que é a noção de uniformidade. Em Daniel 3, o capítulo inteiro é construído para destacar a uniformidade perfeita do evento, da estátua que é construída, todos os instrumentos em ordem perfeita, há uma uniformidade, nada pode destoar dessa uniformidade. E assim, isso tem que ficar bem claro para a gente, uniformidade é sinônimo de Babel, é sinônimo de Babilônia. Se você busca uniformidade na sua igreja, você está buscando a Babilônia para a sua igreja. É isso. A Bíblia valoriza a diversidade. Pessoas que pensam diferente. Então, se existe alguma igreja que quer atribuir a si o adjetivo de verdadeira, essa igreja deve ser aquela que dá espaço para pensar diferente. E isso deveria até ser um dos elementos distintivos da igreja verdadeira. Pensamento diferente. Porque o pensamento diferente vai ajustar. O que a gente vê na história, por exemplo, da Igreja Adventista, várias vezes, reuniões, concílios, onde há um caminho que está parecendo ser tomado e alguém vem e levanta a voz com uma posição completamente diferente e todos têm uma visão diferente daquele caminho que estava sendo tomado. Então, se há algo a ser valorizado de acordo com o texto bíblico, é a diferença. pensar diferente, fomentar o diálogo, a conversa. Eu acho que hoje em dia, muitas vezes, por medo de julgamento, por medo de parecer herege, na igreja, a gente não tem visto, a igreja não tem sido um espaço que fomenta o pensamento, que fomenta o diálogo. A gente quer que a igreja seja aquele lugar onde todos pensem igual, todos agem igual, todos sejam iguais. Só que isso é sinônimo de Babilônia. Isso é sinônimo de Babel. Deus desce e vê e fala eles são todos um. Agora não tem mais o que eles possam fazer. Então, vamos confundir a língua deles. Eu me lembro de ter pastoreado uma igreja, onde eu cheguei e eu percebi que as pessoas tinham um pensamento muito uniforme dentro da comissão da igreja. e nunca é assim, porque as pessoas são diferentes. Deus, ele quer unidade na diversidade, não na uniformidade, ele não quer uniformidade, mas ele quer unidade, unidade é diferente de uniformidade. E aí, eu percebi que tinha uma uniformidade muito grande assim, e aí depois de um tempo o primeiro ansel me pediu para visitar uma série de pessoas, pastor, me dê uma lista, visita essas pessoas. Eu não sabia o que era, ele nem me disse porque comecei a visitar essas pessoas e notei que essas pessoas, elas tinham sido tiradas dos seus cargos na gestão anterior. E eram as pessoas que pensavam diferente. E orei com elas e trabalhei, fiz um apelo para elas voltarem a frequentar aquela igreja, algumas tinham para dizimar, falei, você está errado, primeira coisa, volte a dizimar. E o resultado é que as pessoas voltaram e quando chegou no final do ano essas pessoas foram eleitas para fazer parte da grande comissão e para cargos. E aí o próprio ancião que tinha pedido para eu visitar as pessoas e outros líderes vieram falar contra mim dizendo que eu estava armando um complô para colocar, recolocar essas pessoas na liderança. E eu tive que dizer para eles, eu falei assim, olha, eu não estou armando um complô para recolocar ninguém, até porque eu não indiquei ninguém para cargo nenhum, eu simplesmente visitei e pedi que essas pessoas voltassem a frequentar, mas foi a própria igreja que as colocou dentro da grande comissão e depois a grande comissão elegeu a de nomeações e etc. Ou seja, a igreja as colocou como líderes, e eu me lembro que logo em seguida a comissão de nomeações eu recebi um chamado para ir para outro lugar. E aquele primeiro ancião me procurou e disse assim, pastor, o senhor não pode ir para outro lugar, mas eu recebi um chamado e eu vou, eu vou, recebi e estou indo. Ele falou, mas ninguém, nenhum pastor é capaz de liderar uma comissão como essa com pessoas que pensam tão diferentes. E eu disse para ele, olha meu irmão, qualquer pastor que seja apegado a Deus e que procure fazer o seu trabalho com sinceridade, vai saber dirigir, porque é isso que Deus espera, Deus espera pessoas que pensem diferente. Agora, é incrível, porque no caso dessa igreja, era uma igreja com a liderança conservadora que estava ali, mas também pastorei a igreja que é tida como liberal e que também tinha ali todos os seus dogmas, os seus costumes e que se via na autoridade ou na, com o direito ou o dever de defender os seus dogmas ou aquilo que ela construiu, suas tradições como sendo uma igreja liberal. Deus não precisa que a gente tenha uniformidade, quer seja conservadora, quer liberal. Nós precisamos de pessoas que pensem diferente, mas que estejam dispostas a deixar Deus se manifestar em comissões, em reuniões e quando todos oram junto e é decidido depois vamos seguir aquilo que foi decidido na congregação. É ali que Deus se manifesta. Então é assim que a gente precisa entender e dirigir a igreja. Eu sempre costumo dizer, tem duas comissões que atrapalham muito o pastor. Uma é a que vai só contra e a outra é que só vai a favor. As duas atrapalham. Então quando nós temos diversidade, Deus pode se manifestar. Vamos lá? Que aula de ministério. Dureza essa profissão que você escolheu para a sua vida, viu, pastor Fernando? Dureza. Brincadeiras à parte. Eu acho que eu quero introduzir aqui, introduzir o final da quinta-feira. A quinta-feira traz de volta o verso 4, que eu acho que foi muito, muito bem já colocada e trabalhada pelo Luciano e depois também o Lucas. Então eu acho que fica fácil de a gente tirar talvez uma só ressublinhar aquilo que o verso 4 diz em Gênesis 11. Diz assim, disseram, vinde, edifiquemos para nós uma cidade, uma torre, cujo tope chegue até os céus e tornemos célebre o nosso nome para que não sejamos espalhados por toda a terra. Esse texto é um manifesto, é um manifesto cativante. cativante, né? Olha só, eles se reuniram e escreveram o manifesto deles e o texto bíblico relata, olha aqui, disseram, vinde, uma convocação, militante, quase que partidária, edifiquemos para nós uma cidade, uma torre cujo tope chegue até os céus e tornemos célebre o nosso nome para que não sejamos espalhados por toda a terra. aqui a soberba é o ponto central do pecado desse povo que vai ser o pecado de Nimrod, né? E não apenas isso, mas é a tentativa de uma construção de domínio que desconsidera Deus. E aqui a gente vai não só desconsiderar Deus, como vai contrariar o mandamento de Deus que você vai ver em Gênesis 1, 28, crescer e multiplicar e encher a terra. E você vai ver repetida para Noé como a gente já colocou aqui em Gênesis 9, verso 1, né? Se a gente ler Gênesis 9, verso 1, vai dizer assim, abençoou Deus a Noé e a seus filhos e lhes disse, sede fecundos, multiplicai-vos e enchei a terra. E agora existe uma tentativa de se criar uma lógica que tem por objetivo para que não enchamos a terra, para que não nos espalhemos, para que a gente fique concentrado aqui. Feria diretamente o mandamento de Deus. E aqui, a reflexão que eu tiro para encerrar essa participação, toda vez que o coletivo humano tenta pensar as estruturas da vida boa desconsiderando Deus, isso é falível, não só é falível, como se torna e constitui uma grande ameaça e um grande perigo e um grande pecado. Eu penso que a gente fica propício a essas estruturas cíclicas todas as vezes que a gente sai de grandes catástrofes. Ali, eles tinham acabado de sair de uma catástrofe natural, o dilúvio, e numa tentativa de administrar aquela circunstância, ele dizia assim, Deus talvez não esteja mandando, fazendo bem seu trabalho no controle das coisas. Vamos tirar Deus do controle e vamos nós, o nosso coletivo humano, assumir o controle e administrar todas as coisas. E vamos nos reunir para isso. E desculpa o anacronismo invertido, se é que isso existe, mas isso, a gente vai reviver ciclicamente, a gente vai mais para os nossos dias viver algo parecido no século XVIII, Renascimento, Iluminismo, a tentativa do homem de dizer assim, dados inúmeros catástrofes naturais, a gente talvez esteja em maus lençóis em confiar em que Deus está no controle, vamos nós, o coletivo humano, propor soluções para a vida boa, vamos assumir o controle. E dali surgem as propostas humanistas e aqui vem o ponto da minha divergência com as propostas humanistas, porque todas elas partem de tentativas de solução puramente humanas de vida boa que desconsidera Deus. Não é possível uma vida boa que desconsidere Deus. É isso que eles tentaram fazer lá e é isso que volta e meia a gente tenta fazer aqui também. eu queria só o que o André falou excelente e eu acho que tem uma outra história que vai fortalecer isso daí que o André falou, né? E é mais pra frente lá em Gênesis no capítulo 28, né? Quando Jacó deita a cabeça numa pedra ele tem um sonho com uma escada, né? E depois desse sonho que parece que não tem nada a ver, né? mas a escada diz que atinge o topo na altura dos céus ele acaba o sonho e diz assim, né? Capítulo 28 versículo 16 O Senhor está nesse lugar e eu não sabia quão temível esse lugar é a casa de Deus a porta dos céus e a gente lembra o nome de Babel, né? A porta de Deus e aqui, né? Ele encontra Deus uma escada cujo topo atinge os céus e chama aquele lugar da porta de Deus, né? Então é como se em Betel a gente encontrasse uma resposta pra Babel, né? Não é a torre que é construída pelas mãos humanas pelo coletivo mas é pela escada, né? E eu acho que o Evangelho é bem claro em apontar quem é essa escada que liga o ser humano a Deus que é Jesus, né? Amém Que maravilha A gente chega agora então ao fim do nosso estudo eu espero que você tenha gostado que compartilhe com outras pessoas nós vamos orar antes de terminar a nossa lição e logo em seguida o pastor César Reis vai dar algumas instruções importantes para os professores de escola sabatina você permanece com ele logo após a oração tá bom? Eu vou pedir pra o Andrei orar conosco pra gente finalizar a lição Então vamos orar Senhor nós acabamos de provocar as reflexões que foram trazidas pelo estudo da lição dessa semana esse conteúdo vai ficar disponível nesse canal pra ser acessado pelos professores pelos estudantes durante os alunos durante toda essa semana que esse conteúdo esse material essas reflexões antes de serem transmitidas ou passadas para os alunos sejam internalizadas por nós e por aqueles que vão conduzir esses estudos é o que nós te pedimos por Jesus Amém Amém Valeu gente Deus abençoe obrigado vocês aí por ajudarem a gente a gente volta ainda esse trimestre Deus abençoe Olá professor e professora tudo bem com vocês aí que alegria é recebê-los mais uma vez aqui você sabe né semanalmente nós estamos aqui nesse canal nesse mesmo local aqui estamos aqui semanalmente o pastor Fernando trabalha ali a escola sabatina com os convidados e convidadas e depois a gente entra aqui pra bater um papo com você conversar com você especialmente professor e professora da escola sabatina eu sempre trago uma dica ou outra pra você que sem dúvida alguma pode lhe ajudar e vai aí quem sabe dar um apoio no exercício do seu ministério como líder da escola sabatina aí na sua igreja tô falando aqui da Associação Paulistana pra todas as nossas igrejas somos mais de 250 igrejas aqui nesta região então você professor e você professora faça um esforço pra estar aqui conosco a cada semana a dica de hoje ela é importante por que ela é importante? porque isso tem a ver com evangelismo então minha sugestão pra você professor é que cada professor que cada professora motive cada aluno a evangelizar a sua rede de contatos ó todos nós temos temos nosso celular né e no nosso celular aqui nós temos uma rede de contato gigante não é você sabe que hoje você ao sair de casa você pode esquecer tudo mas não pode esquecer o celular não é? e se você estiver na rua lembrou do celular que havia deixado em casa não é? você lembrou que esqueceu do celular você volta lá correndo porque o celular ali tá a nossa vida mas ali também nós temos nossos contatos ou os contatos do celular os teus contatos do trabalho os teus contatos da tua família os contatos dos seus relacionamentos é importante nós trabalharmos pra evangelizar essas pessoas então professor e professora desafia o seu aluno aí a evangelizar os contatos que ele tem que ele sabe colocar cinco pessoas pra que ele desafia-lo pra que ele ore diariamente por essas cinco pessoas mandar mensagem pra essas pessoas ligar pra desafiar o aluno pra ligar pros seus contatos dizer que fez uma oração especial por ele ou por ela mandar materiais pra essas pessoas um folheto uma revista um livro então é importante pra você professor e professora você motivar ah mas eu sei que tem que fazer isso é importante você sabe disso mas é preciso que a gente motive as pessoas a fazerem isso sabe que você incentive a fazer isso mas o maior incentivo sabe qual é o maior incentivo é você professor e professora você fazer isso quando você faz isso você motiva também os seus alunos a fazerem isso porque quando você chegar na classe no sábado de manhã e na unidade de ação você também vai falar isso olha essa semana fiz o contato com o fulano de tal fiz o contato com a dona Maria com o seu José que fazem parte da minha rede de contato eu disse pra ele que estou orando por eles eles ficaram muito impactados eu mandei um livro pro meu amigo eu mandei um folheto pro meu amigo eu mandei uma mensagem pra um colega eu liguei pra ele então é importante a gente fazer um trabalho de evangelização com os nossos contatos os contatos eles não devem ser só pra telefonar pra gente conversar assuntos corriqueiros mas também é uma ferramenta os nossos contatos eles podem ser uma ferramenta de contato evangelístico tá bom você professor anime os seus os seus alunos a fazerem a fazer este trabalho tá bom evangelizar a nossa rede de contatos ok entendeu muito bom espero que você tenha entendido que você tenha uma semana feliz abençoado não é e desafio você a fazer isso nessa próxima semana motivar os nossos irmãos a evangelizarem a sua rede de contatos tá bom a nossa rede é grande muitos de nós temos aí dezenas centenas e alguns tem até milhares de contatos aí vamos trabalhar pra evangelizar evangelizar esses que estão próximos de nós lembrando sempre nós apresentamos Jesus para os nossos amigos e conhecidos e não para os desconhecidos tá bom Deus te abençoe Deus fortaleça você e tenha um dia feliz na companhia de Jesus Deus fortaleça você Deus fortaleça você